Sejam bem-vindos ao último estúdio vlog de 2023 e ao último estúdio vlog do meu ensino médio. Oi, eu sou o Pedro e estive bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram aí na introdução, hoje é o último estúdio vlog desse canal enquanto eu estiver no ensino médio. Tá vindo aí a minha última semana de provas, as minhas provas finais que são simuladas. Eu expliquei um pouco mais no vídeo de rotina de um estudante que ainda vai sair para vocês ou já saiu, eu não sei, então vá aí no canal para você conferir se já saiu ou não. Mas, bom, amanhã eu tenho prova de biologia, hoje é dia 15 de novembro, são 5 e meia praticamente, ó. E como é feriado, eu vou tirar agora essa tardezinha, esse final de tarde, para estudar não só para a prova de amanhã, mas para as outras provas da semana. Então, se você já gosta desse tema de vídeo, gosta de estúdio vlog, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu vou postar por aqui. E, ó, se você acha que eu estou inativo aqui nas redes sociais, vai lá no TikTok e me seguir, e no Instagram, que lá eu estou postando conteúdo diário para vocês. Então, quando eu sumo daqui, eu sempre estou lá postando alguma coisinha rápida para vocês. Como vocês perceberam, aqui está bem mais claro, né, porque eu comprei uma luminária na Shopee. Eu acho que eu mostrei, ou vou mostrar ainda no vídeo de rotina de um estudante, tá, essa luminária que eu comprei, tá, eu reformulei toda a minha mesa de estudos, como vocês viram aí, eu já fiz um tour pela minha escrivaninha, só que eu mudei basicamente ela toda. Eu vou passar a câmera de uma forma muito leve, ó, porque eu comprei a gratuita de acrílico e tudo está bem bonitinho. E, bom, eu não fiz nenhum cronograma de estudos ainda, eu bando e a gaveta, para pegar a minha agenda, porque vocês lembram que eu mostrei para vocês, né, que eu tinha comprado uma agenda nova e tudo mais, só que eu simplesmente não usei ela. Ó, essa agenda aqui é a que eu estava usando no começo do ano, né, eu comecei a usar ela em abril, mais ou menos, e eu cansei de usar ela, porque eu não estava tendo motivação nem ânimo para usar, ó, eu parei de usar ela em outubro, a última coisa que eu usei foi aqui, inclusive eu nem terminei de marcar. Então, o que eu vou fazer? Nessa página aqui eu vou fazer um cronograma de provas, então eu vou colocar as provas, o dia e o conteúdo, como eu sempre faço aqui na semana de provas, para eu ter um controle maior, beleza? Então, vou fazer isso daqui, e depois, no verso, tá, eu vou colocar o que eu tenho que estudar para cada prova, e se eu já concluí ou não. Eu vou mostrar para vocês o que vai cair na minha prova de biologia, minha prioridade é fazer resumo de biologia, porque é a prova de manhã, então eu já tenho que estar com tudo pronto. O professor já falou na sala o que vai cair, então, ó, eu coloquei, tá vendo, tudo que está com esse Vzinho aqui, acho que está dando para vocês verem, que tem um Vzinho aqui, ó, tudo que tem esse tipo de Vzinho é porque vai cair. Enfim, então, é isso que eu tenho para estudar, então, assim, é muita coisa, e eu não comecei a grifar absolutamente nada ainda, eu não li minha matéria, eu, literalmente, eu tirei um tempo da descansar dos estudos após o Enem, e depois da semana de Enem, gente, eu fiquei completamente desmotivado. Vou começar, então, aqui, na verdade, antes de tudo, anotando o cronograma e o negócio, porque eu tenho que saber o que eu preciso fazer, né, o que eu tenho que fazer, o que é mais importante, o que é menos importante. Galera, eu já fiz aqui o meu controle de matérias. Ó, então, tudo isso aqui é o que eu tenho para fazer até agora, porque ainda tem mais, né, então, assim, isso aqui não é nem 50%, e aqui está o meu cronograma de provas. Ficou meio esquisito, ficou, mas ficou funcional. Ó, o que está em vermelho é o que eu tenho mais dificuldade, então, ó, isso aqui é mais ou menos o nível de dificuldade. Então, isso aqui eu preciso estudar muito. Isso aqui eu preciso estudar, mas, obviamente, eu detesto inglês e gramática e literatura eu detesto também, só que literatura a gente não vai ter prova, tá no horário, mas a gente não vai ter porque o professor substituiu a nota da prova pela nota da Feira de Ciências. E o de verdinho é o que está mais de boa, que é Biologia, História e Sociologia, para mim, é sempre mais fácil. Então, gente, é basicamente isso. Já terminei isso daqui e agora eu vou grifar a matéria. Mas antes eu vou apoiar vocês no tripézinho, eu vou abrir a gaveta para poder pegar e colocar vocês, porque eu vou começar a fazer resumo e eu vou colocar um vídeo. Eu estava assistindo o study blog do Marcelo Garrido, que é o meu grammar favorito há muito tempo, tá? Pena que ele acabou com o canal dele, mas, mesmo assim, eu gosto bastante. Eu me inspiro muito nele para fazer os meus vídeos. Tchau, 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 tchau. Como vocês viram aí na filmagem, eu já terminei de grifar tudo. E peraí que eu vou dar uma limpada nessa câmera, porque assim não dá, não. Enfim, ó, está tudo grifado já. Eu achei que o conteúdo era bem mais maçante, bem mais difícil, bem mais longo. Mas acabou que não é, porque a professora foi falando, eu fui marcando e eu falei, misericórdia, quando a gente tem que ser. Só que é muito pequenininho, tá vendo? Os tópicos são bem pequenos, é pouca coisa, sabe? Foi bem rapidinho para grifar. Então, ó, eu até gostei bastante. Acaba aqui o conteúdo. Opa, aqui não. Acaba aqui. Só que aqui vocês viram que eu nem grifei, só que eu fiz uma leitura ativa. Eu fiz um resuminho dessa parte aqui toda, tá? Porque eu falei, ah, não é para grifar, sendo que eu já sei. Aí, para eu não grifar e para eu não colocar o resumo, eu tentei colocar aqui as minhas palavras e foi muito bom. Inclusive, essa caneta aqui, ela é perfeita, tá, gente? Eu comprei ela na Shopee, acho que ela foi R$2. Ela é de gel, muito boa. Estou gostando bastante, bastante dela mesmo, tá? Enfim, galera, aqui está o título. Ele ficou meio cagado, tá? Ficou meio esquisito, mas, enfim, é isso que temos. E me deu vontade de fazer resumo na folha quadriculada. Então, eu peguei do caderno inteligente mesmo para fazer. E como vai sobrar bastante folhas desse ano, não tem problema. Então, eu vou fazer os resuminhos dessas provas agora tudo no caderno mesmo. E outra coisa. Esse canal aqui, gente, eu estou adorando demais, que é o Focus Station, tá? Inclusive, eu já me inscrevi nele desde a semana passada, quando eu comecei a usar. Ele tem vários vídeos, olha só, que eles já dão um timer. Ignorem o cabo, tá? Porque está carregando ali. Eles dão um timer, tá? Com o método Pomodoro. Então, eles dão um timer de 25 minutos, aí depois eles dão um timer de pausa. Aí, depois, volta os mais 25 minutos. E é um Pomodoro muito bom, porque ele já vem com música. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês, de maneira bem rápida. Ó, tá vendo? Ele coloca uma musiquinha. Acaba, deixa eu abaixar, senão o YouTube dá um strike no mim aqui. Então, ele já tem música, ele já tem o timer e ele tem essa luzinha. Essa luzinha, ó. Esse fundo, que eu acho muito a estética. Tipo, desligando a luz e como eu tenho minha luminária aqui, vou fazer isso de noite, tá? Mais tarde. Vou fechar tudo e vou ficar só no escurinho. Que vai ficar muito bom. Esse aqui é maravilhoso. Tem uns que ele dá tipo um fogueira, assim, no fundo, com a musiquinha tocando e um barulho de fogo. Maravilhoso, eu gosto bastante. Inclusive, eu recomendo esse tipo de vídeo para vocês. Porque, assim, não são músicas que distraem. Já tem o timer, então ele apita quando você termina o seu ciclo. Inclusive, aqui falta cinco minutos para eu terminar. Então, assim, é maravilhoso. Simplesmente assistam esse tipo de vídeo, tá? Olha só, tem vários, 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 com várias músicas diferentes. Enfim, eu gosto bastante, tá? E aí Tchau, tchau. Galera, agora são exatamente 7h25 da noite e eu acabei agora o meu resumo de biologia, ó. Eu acho que ele ficou bonito, ó, ficou enorme, ficou aqui e aqui, tá? Eu até que gostei, achei que ia ficar pior, tá? E agora eu vou comer, vou ver se eu esquento um macarrão congelado. Gente, eu adoro esses macintins congelados, tá? Ai, eu sei que, assim, não é nada saudável, mas é muito gostoso. Eu amo coisa congelada, coisa de caixinha, miojo, as coisas de praticidade, eu amo. E é bom que eu já vou acostumando pra faculdade, né? Porque na faculdade, gente, ainda mais nas áreas que eu quero, que é ou medicina ou direito, a gente não tem tempo de fazer quase nada, então vai ser ótimo. Bom, já passou alguns dias e já é a última vez que eu gravei aquela outra cena pra vocês. Hoje já é dia 18 de novembro, sábado. E, bom, segunda-feira eu tenho prova de gramática, acho que é dia 20. E eu literalmente não sei quase nada do conteúdo, porque teve muita vez na escola, então acabou que o professor não teve muitas aulas com a gente. E as aulas que ele teve foram no mesmo dia e eu acabei faltando na escola. Então, eu não sei absolutamente nada do conteúdo, tô com muita dúvida. E o conteúdo é colocação pronominal, esse negócio de concordância e colocação, sou muito... eu me sinto burro porque eu odeio português, gente. É a matéria que eu mais odeio, assim. Eu até gosto mais de matemática do que de português. Mas, enfim, eu vou começar, então, pegando a minha agenda, né, que vocês sabem que eu tô anotando tudo nela em questão de conteúdo, eu mostrei pra vocês. E eu vou colocar o de gramática, porque eu ainda não sabia exatamente o que ia cair. E os meus planos são... Eu vou ler a apostila primeiro, depois eu vou ver videoaula e vou fazer uma anotação. Então, vou aqui pegar o meu caderno, tá? Que, pra quem não sabe, é o caderno inteligente. Grudou um pedaço de bis nele aqui. Que é o caderno inteligente, esse daqui é do tamanho grande, tá? Inclusive, o meu Czinho caiu aqui dentro da mochila, ó. Acho que eu coloquei peso nele aqui, ó. Vou ter que repolocar. Vou, então, aqui pegar a minha apostila. Eu nem sei qual página que é o conteúdo, eu vou ter que procurar aqui. Então, é isso. Eu vou procurar a roda panagênica e já volto pra mostrar pra vocês o que é que vai cair certinho. Bom, já terminei aqui de passar tudo certinho o que eu tenho pra fazer por hoje. No caso, eu vou fazer isso daqui, de baixo. E eu vou tentar ver se eu faço alguma outra coisa disso daqui, tá? Porque, como vocês viram, é bastante, bastante coisa. E eu acabei de ver que eu coloquei aqui, sendo que eu já tinha colocado aqui. Maravilhoso, porque eu pinto mais quadradinhos e tenho a sensação que eu fiz mais coisas no dia. Achei aqui o conteúdo. Ó, é basicamente isso, essa página. Aí tem aqui próclise, aqui mesóclise e ênclase. E basicamente isso, de teoria na apostila. Aqui tem atividade que ele passou em sala, inclusive eu fiz. Então, provavelmente eu assisti alguma aula dele, só que eu não tô me lembrando. Só que as demais eu faltei, então... Né, lindeza. E, ó, é basicamente só de teoria. Então eu vou ler, vou grifar isso daqui e depois eu vou assistir uma videoaula. Bom, já treinei de ler o conteúdo e grifar. E essa risada, gente, é de um sentido bem assim. Me lasque, entendeu? Galera, essa apostila, na moral, não trouxe nada pra ajudar. Literalmente me atrapalhou mais e me deixou mais confuso. Então, assim, nem adiantou nada. Então eu vou precisar ver a videoaula de qualquer forma. Vou já colocar no tablet, eu vou pesquisar um professor bom. Né, porque eu não costumo ver muita aula de gramática. Então, né, vou ter que ver qual é o que eu me adapto melhor. Isso daqui, pra mim, eu absorvi tipo 2% do que tá aqui. Então, maravilhoso, né? Vamos fechar isso daqui, já que eu não vou utilizar. E vou pegar a minha... Quer dizer, vou pegar o meu caderno pra pegar uma folha pra fazer o resumo. E aí Bom, galera. Então está aqui a minha anotação de gramática, ó. Ficou só frente mesmo. A videoaula que eu estava assistindo, antes que se perguntem, é essa daqui, ó. Calma. Do... Desse professor. Eu achei ele muito engraçado. É o professor... Noslem, não acho que é assim que eu pronuncio o nome dele. Enfim. É uma videoaula muito boa. É bem curtinha, de 18 minutos no máximo. E eu gosto de videoaulas assim, ó. Tá aqui. E eu fiz esse postezinho que eu vou pregar aqui na parede. Que são com os pronomes oblíquos que eu preciso decorar pra fazer a prova. Que eu não sei, então... Muito lindo, né? E, gente, esse marca-texto aqui, ó. Da Nipen. Deixa eu só tampar esse outro aqui pra não acontecer nada. Eu não gosto dele. Pra grifar. Porque eu acho ele muito sem graça. E nem pra fazer título, né? Porque ele é preto, obviamente, não dá pra grifar. Mas... Eu ia comprar um outro colorido. Só que eu testei lá na loja da leitura. Que eu fui comprar no começo do ano. E não gostei dele, tá? Tipo, porque... Primeiro, porque eu acho a ponta dele muito grande. Então, né? Não daria pra grifar. E segundo, porque eu acho ele muito seco. Só que pra fazer sombra, ele até que é bom. Embora a minha sombra cagou com o meu título, né? Odiei. Mas é porque eu tô no começo e eu gostei. Porque, tipo, a ponta dele é fininha embaixo, sabe? Ó, vou mostrar pra vocês. A ponta dele é bem fina embaixo, ó. E aí é boa pra fazer esse tipo de sombra. Adorei bastante. Vou fazer nos próximos títulos também. Então tá aqui a minha folha. E eu acho que eu vou encerrando esse estudo de vlog por aqui. Eu até que gostei do resultado dele. Ficou bem longo, né? Fazia muito tempo que eu não gravava. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder mais nenhum outro estudo de vlog que eu vou trazer aqui. Principalmente ano que vem, que eu vou estar estudando pra nem cursinho em casa. Vai ficar muito melhor de gravar pra vocês. Me segue no TikTok e no Instagram. Tá tudo aqui na tela pra vocês. Link na descrição. E é isso. Beijos, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!